Olá, eu sou a Salma Monteiro e hoje eu vim mostrar pra vocês um vídeo bem rapidinho pra mostrar esse tapete que eu estou fazendo apenas com sobras de barbante. Então, eu tinha umas sobrinhas aqui em casa e eu queria aproveitar essas sobrinhas. Aí, eu resolvi fazer esse tapete. Então, eu usei essas cores, são todos barbantes número 6. Eu usei essas cores que, pra fazer o começo do tapete, eu fiz com 39 correntinhas. E usei a cor cru. Em seguida, eu usei essa cor aqui, que é um salmão, bem clarinho. Um restinho que eu tinha de barbante na cor rosa. Esse outro aqui é um roxinho, mas bem clarinho também. E esse aqui é um lilás claro. E aí, eu fiz esse acabamento com o cru. Agora, falta então fazer o bico de acabamento. Que é as últimas carreiras que eu vou fazer com essa cor. Com esse lilásinho que eu tenho aqui, que eu ainda tenho um pouco dele. Também é barbante número 6. Então, eu vim mostrar pra vocês, porque eu achei que ficou muito bonito. E pra mostrar, sim, que dá pra aproveitar bem as sobrinhas que a gente tem de barbante, né? Às vezes, a gente tem só um pouquinho e acha que não dá pra fazer nada, né? Não dá pra fazer um tapete. Aí, a gente vai acumulando as sobrinhas em casa. Mas aí, olha, eu resolvi fazer e ficou com esse resultado, que eu achei que ficou muito bom. Então, na verdade, é uma inspiração pra vocês, né? Pra vocês também aproveitarem as sobrinhas de barbante e fazer um trabalho também que vai ficar muito bonito. Na sequência, eu vou voltar mostrando pra vocês o tapete pronto e o tamanho que ficou. Então, esse tapete e aí eu vou mostrar ele finalizando. Bom, então, esse é o resultado final do nosso tapete. Ele ficou dessa forma, olha. Eu fiz esse bico de acabamento na cor lilás. E fiz esse detalhe aqui, antes do bico de acabamento, eu fiz esse detalhe, que também deu uma diferença no tapete. Esse tapete pronto, ele ficou medindo 72 cm de comprimento por 50 cm de largura. Então, a base do tapete é uma base de tapete simples. Como eu falei pra vocês, eu comecei com 39 correntinhas. E aí, se a gente usar a criatividade, nós podemos, apenas com sobras de barbante, fazer trabalhos que vai nos surpreender. Então, eu espero que sirva de inspiração pra vocês também utilizarem as sobras de barbante que vocês têm em casa pra fazer tapetes assim. Que usando, então, a criatividade vai ficar muito bonito também. Eu espero, então, que vocês tenham gostado do resultado desse tapete e que sirva de inspiração. E se vocês também quiserem me acompanhar lá no Instagram, eu posto foto de todos os trabalhos que eu faço lá no Instagram. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse tapete e até o próximo vídeo, então. Um abraço a todos. Obrigada.